Voltei, voltei pra conversar com a Cleusa, com a Cleusa da Sodier. Quero saber dela como é que ela tá fazendo nessa pandemia pandemônica. Porque a gente não sabe como é que as empresas, quem tem negócio, quem tem muito empregado, ela tem mais de 300 lojas, ela trabalha com bolo, com kit festa. Isso cresceu, isso diminuiu, a Amazon teve o maior lucro da história. O pão de açúcar cresceu 20%. Então quero saber como é que Cleusa tá se virando com as lojas dela. Cleusa tem uma história de vida maravilhosa, tem uma entrevista dela no meu canal contando a vida dela, lá no YouTube Leda Nagli. Quem quiser conferir, vai ser um prazer, porque a história é maravilhosa. É uma história de superação, sabe? De vitória, de trabalho, de provar que trabalhar muito tem que ter um pouco de sorte? Tem, mas tem muito trabalho também. Tudo bem? Tá aí na parada? Tô aqui. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tô aqui esperando por você. A pandemia pandemônica pegou a gente, né, Cleusa? Oi, desculpa, o som deu uma sumida aqui. Ah, é? Tá ouvindo agora? Tô, agora ouvi. Então, como é que você tá se virando aí com esse momento histórico? Então, menina, tô aprendendo todos os dias nesse momento. Acho que esse momento é um momento de aprendizado, né? É literalmente como nós estamos se virando mesmo. Tô em casa, na maior parte do tempo, com minha filha, né? A Sofia tem um pouco de problema de respiração, de alergia, então eu tenho saído o mínimo que eu posso. Fui no mercado pouquíssimas vezes, mas tô comandando assim, minha grande empresa de dentro de casa. Sentada no sofá, eu trabalho todos os dias junto com a minha equipe, cobrando a equipe de ponta, que já estão mais aí na rua, na frente. Trabalhando muito de dentro de casa, mas aprendendo. Ô, Cleusa, me diz uma coisa, são quantas lojas nesse momento? 316 lojas. E não fechou nenhuma? Todo mundo tá funcionando? A gente fechou duas lojas na região de São Paulo, mas não foi por causa da pandemia. Foi coisas ali, a pandemia, que fecharia de qualquer forma. Mas eu fechei duas e abri uma ainda melhor do que as duas. Então, acabou um saldo negativo de uma. Aliás, de um ponto de venda só. Então, por causa da pandemia, graças a Deus, não fechamos nenhuma. E você fez um aplicativo próprio ou você entregou pelo iFood? Nós entregamos pelo iFood. Desde quando houve aquela novela, nós fomos chamados pelo iFood para uma parceria. E já começou uma entrega na novela e a gente foi se aperfeiçoando com o iFood. Lógico que ninguém nem sonhava, porque a gente ia viver a situação que estamos vivendo hoje. Mas essa entrada no iFood nos ajudou muito, porque muitos sonqueados viviam muito numa zona de conforto. Não tinham muito interesse em fazer um delivery. E, de repente, a pandemia nos obrigou a trabalhar com delivery. Ou você trabalha com delivery ou você simplesmente não trabalha. Aliás, temos que agradecer quando podemos trabalhar com delivery. E como ainda temos cliente aí com uma boa opção de delivery. Então, os franqueados já estávamos no iFood. Rapidamente, uma equipe movimentou esse delivery. Divulgou. E, de repente, todo mundo estava trabalhando com delivery. Todo mundo com iFood. Muitos que, além do iFood, com entrega própria também. E tem dado um bom resultado. Graças a Deus, foi o que tem nos segurado. As pessoas tiveram que fazer festa em casa também, né? Sim, eu acho que... Menor só para a família, para os que estavam em casa. Mas isso também motivou um pouco a comprar as coisas, eu acho. Porque o seu produto, que é doce, salgadinho e bolo e bala... Com certeza, as pessoas estão mais ansiosas, mais propensas a comer. As pesquisas vêm indicando aí que as pessoas estão comendo muito mais do que antes. A área de alimentação tem sobressaído muito bem nessa pandemia. Exatamente por essa angústia das pessoas de ficarem em casa. E você pegar um telefone e poder... Essa alimentação poder chegar até a sua casa com segurança. A gente tem toda uma equipe trabalhando com uma segurança imensa alimentar, para que esse alimento chegue com o máximo de segurança na casa das pessoas. E isso nos ajudou muito. E, de fato, as pessoas estão ansiosas. E doce e ansiedade é uma combinação, assim, perfeita, né? Se está ansiosa, tem que comer um doce. E também o salgado. Então, para você, a pandemia não abalou tanto, né? Você tem ideia de quanto você... Se você cresceu, as vendas? Houve lojas com crescimento. Houve lojas com grandes perdas. Interior perdeu muito, né? A força de mercado do interior não é tão forte como as grandes cidades. Então, as lojas do interior perderam. Lojas que estavam em grandes centros, com muita movimentação de rua, perderam muito, mas, em compensação, outras lojas ganharam vendas. E aí, quando eu faço um equilíbrio aí entre as que perderam e as que ganharam, nós nos mantivemos no mercado como antes da pandemia, como se nada tivesse acontecido. Então, eu considero isso um ganho, porque você não perder num momento como esse já é considerado um ganho. E, para mim, foi surpreendente, né? Nosso primeiro dia, eu falei, meu Deus, e agora? O que vamos fazer, né? A gente não tinha noção, a gente não sabia o que fazer. A fábrica de salgados, a gente logo fechou 15 dias, e depois teve que fazer essa, trabalhar sábado, domingo, para dar conta das encomendas, porque a gente foi surpreendido também. A gente não sabia o que ia acontecer. Então, é muito viver que é ser o amanhã, que a gente não sabe como vai ser. Mas, graças a Deus, tem sido surpreendente para a gente. Ah, mas então você chegou a fechar a fábrica de salgados achando que não ia dar nada certo, é isso? Sim, fechamos por 15 dias. Logo que começou a pandemia, na semana seguinte, a gente fechou, porque a gente tinha uma produção, e a gente tinha aquele trabalho que era constante, e, de repente, a gente não sabia. E, com 65 funcionários, a gente não sabia como lidar com tudo isso, com a fábrica. Então, a gente preferiu, naquele momento, fechar a fábrica por 15 dias. Mas, esses 15 dias que a gente fechou, ele acabou fazendo falta depois, que, principalmente no salgado, a gente teve um aumento de venda de quase 40%. Então, foi surpreendente. E aí, era salgado pequeno, né? Porque o salgado grande, zero, ninguém mais entra na loja para tomar um café e comer um salgado. Mas, todo mundo leva para casa o salgado. E o pequeno não dá mais trabalho para fazer. Então, a gente acabou tendo, depois, que fazer extra, trabalhar sábado, domingo. Mas, foi muito bom. Não precisou mandar ninguém embora. Precisou até de contratar. Então, esse foi o lado super positivo das coisas. Na fábrica de salgado, você falou que tem 65 pessoas. Sim. Você não teve que mandar ninguém embora. Graças a Deus, não. Pelo contrário. A gente precisou contratar umas pessoas para dar conta das encomendas e trabalhar sábado, fazer extra, para que não deixasse que faltasse na ponta. Foi um momento de muito trabalho e muita administração para que as coisas continuassem. E você tem um kit festa, não tem? Temos. A gente tem um kit festa. Ele saiu bem na pandemia? Muito. A gente teve um aumento de 30%, 30%, 40% na pandemia, do aumento do kit festa. Porque, se as pessoas não puderam fazer festa, elas comemoraram em família. O momento é difícil, mas todo mundo continua fazendo aniversário, mesmo que sejam uma ou duas visitas. De vez em quando, a gente recebe aquelas pessoas que estão muito próximas da gente. São as pessoas que continuam próximas da pandemia toda e durante todo esse tempo da pandemia, né? Então, essas pessoas encomendam um bolinho de meio quilo, um quilo e um salgadinho, e docinho. Então, essas coisas são básicas e elas se mantiveram, graças a Deus. Você arranjou um negócio que sobrevive até a pandemia, né? Surpreendentemente, sim. Acho que eu me considero abençoada por Deus, a luz iluminada, com muita sorte, porque eu acho que o que a gente vê acontecendo por aí, quando você vê um mercado que são pontuais, né? Como você falou, alguns mercados aí ganhando muito dinheiro, outros sobrevivendo, mas é muito triste olhar a maioria que estão perdendo, né? Então, eu fico feliz por mim, mas fico triste pelas outras pessoas que estão aí perdendo muito nesse momento. Mas o meu mercado está indo muito bem, graças a Deus. Você abriu uma loja em Orlando, não abriu? Sim. Estamos com outra pronta para inaugurar. Oi? Hein? Oi? Estamos com a segunda loja pronta para inaugurar. Peraí, não entendi. A loja continua? Continua. Lá teve uma queda maior do que aqui, né? Porque a marca não é tão forte lá, mas a gente tem uma parceira. A parceira é muito forte lá, faz um trabalho muito bacana. E, assim, a loja não fechou no vermelho nem um mês da pandemia também, pelo trabalho que ela faz lá com muita excelência. Mas lá caiu bem a venda. Lá caiu uns 30%, 40%. Como só tem uma, então ficou bem mais difícil. Mas ainda assim está indo bem. Se você pensar que lá também está tudo fechado, que ela está sozinha onde ela está, está indo bem. E a gente está com a outra, praticamente pronta. Era para inaugurar agora em agosto. Então, vamos tentar inaugurar a segunda loja em setembro. Mas eu nem sei se eu vou poder ir, né? Porque ninguém consegue sair desse nosso país. Vamos esperar. Essa segunda loja é em Orlando também? Em Orlando também. Vamos só esperando. É melhor, quando você se volta para uma cidade, é melhor que você abra várias filiais nessa cidade como estratégia de negócio? Ou que você abra em várias cidades em torno? Como é que funciona? Não, é melhor quando a gente abre em uma cidade por causa do marketing. O marketing é muito caro e ele fica mais diluído. Você dilui e ele fica mais barato quando você tem na mesma região mais de uma loja. E a marca fica mais forte também. É uma forma de fortalecer a marca na região. E depois que a marca está mais forte, aí você vai nos entornos. Por isso a gente optou por Orlando. Conversando com as pessoas que trabalham com muitas franquias, me falaram que os franqueados que têm uma loja só, quer dizer, quem tem loja em shopping saiu mais prejudicado porque o shopping ficou fechado. Ficava difícil, né? Sim, as lojas de shopping saíram muito mais. E eu tenho, se eu não me engano, umas oito ou dez lojas de shopping. É bem pouco as lojas que eu tenho em shopping. E as pessoas que têm loja em shopping também têm lojas na rua. E aí deu para fazer uma compensação. Mas o shopping perdeu muito. Tem loja de shopping que ainda está fechada ou com faturamento tipo 20%, 30% do que era antes. Mesmo o shopping que abriu algumas horas, o faturamento não consegue. Está muito longe da realidade. Mas como essas pessoas têm loja na rua, também, então dá para compensar. E eu, como franqueadora, também apoiei muito meus franqueados. A gente deu dois meses de isenção de Reut para eles do fundo de propaganda para ajudá-los. Uma quantidade de quase 2 milhões a gente acabou injetando indiretamente que eles deixaram de pagar para ajudá-los. Isso ajudou bastante. E a gente tem feito várias coisas na ponta. Temos feito marketing de propósito, que é um marketing que a gente optou por doar mais de 100 toneladas de alimento aí nessa pandemia. E a gente vai continuar aí com uma linha de fazer doação aí, pelo menos umas 20 toneladas de alimentos por mês para que... É uma forma de agradecimento também por a gente estar tão bem nesse momento de ajudar as pessoas que estão precisando. A gente optou por esse caminho. E tudo isso junto tem feito as coisas darem certo. Está caminhando muito bem, graças a Deus. Como é que se dá essa doação? Você doa bolo, salgadinho? E doa para quem? Não, a gente doa alimento para a instituição. Ou doa alimento não perecível? Alimento não perecível. A gente... É só esse mês que eu ganhei da Nestlé seis toneladas de Kit Kat e eu doei para quatro comunidades de São Paulo para as crianças. Mas a maioria delas foi doada ao chocolate junto com o alimento. Porque eu acho que as pessoas estão com fome de comida, de alimento. Aí eu não achei justo chegar só com chocolate. Mas as crianças adoraram também o chocolate. Quem não quer ganhar um bom chocolate? E a gente doou. Quem não quer chocolate? É uma delícia, né? É uma delícia, né? Quem não quer? Então, a gente fez... Mas eu dou o alimento através de algumas lives de alguns cantores. Às vezes, direto com os franqueados que conhecem algumas instituições e já fazem trabalho. Tem muitos franqueados que fazem trabalho na comunidade, nas comunidades mais próximas das lojas. E aí a gente doa duas, três toneladas para a comunidade. E essa comunidade chega até a mesa final de quem recebe lá. E é um trabalho bem bacana que a gente vem fazendo. E a gente pretende, eu pretendo, junto com a minha equipe, continuar com esse trabalho. Porque eu achei que é um trabalho tão bacana e tem muita gente precisando, né? Porque a coisa continua bem complicada aí fora. É, a crise vai continuar por um tempo, né? Não vai parar agora, né? Quer dizer, nem a pandemia parou, nem o vírus parou. Exatamente. Nem a crise já chegou ao seu auge, né? Está tudo muito difícil. E você bolou uma estratégia diferente para agora, para a volta? Porque agora as lojas já estão abertas, né? As nossas lojas, a maioria delas, elas pouquíssimas fecharam completamente a porta. Algumas tiveram que fechar alguma semana, outras alguns dias. Mas, assim, elas ficaram fazendo delivery com a porta aberta, mas que o cliente não podia entrar, né? Ou entrava um, pegava um bolho e saía, mas era delivery mesmo. A gente está tudo muito confuso, porque, por exemplo, tem alguns bairros que o cliente pode se sentar. Em São Paulo mesmo. Algumas regiões, não bairro. Algumas regiões que o cliente pode entrar e até tomar um café. Algumas regiões, não pode nem entrar dentro da loja ainda. Não é permitido. Então, a gente está... É um aprendizado do dia a dia mesmo, de cada situação. A gente vai trabalhando de acordo com aquilo que é possível. Tem região que é possível o cliente entrar, sentar e comer um pedaço de bolo e tomar um café. A maioria ainda não. A maioria ainda está no delivery mesmo. A gente não está vivendo ainda... Está bem longe do normal ainda. Estamos esperando, estamos aguardando. E você tem um campeão de delivery? Quem ganhou esse? Porque são muitos sabores, né? E devem ser os queridinhos, né? O leite ninho é um dos mais queridinhos. O morango com leite condensado, abacaxi com coco, trufado de leite ninho. Então, são os dez campeões de venda aí. E quando falo em salgadinho, coxinha, bolinha de queijo, quibe, são os campeões de venda. Alguns assados, pastéisinhos, mas os campeões de venda é coxinha, bolinha de queijo, quibe, os básicos mesmo, é que o povo gosta. E você conseguiu ficar com as cozinhas todas abertas? Ficamos. As lojas reduziu o quadro de funcionário. Poucas lojas fez dispensa de funcionário. A maioria não fez. Algumas deu férias no início, que a gente não sabia mesmo o que ia acontecer. Então, a maioria das lojas deu férias para os colaboradores, porque quando você só tem delivery, você pode reduzir um pouco a quantidade de funcionários. E tem muitas lojas que ainda não podem trabalhar oito horas. Então, tem lojas que só podem trabalhar seis horas por dia. Então, as lojas se adaptaram. Cada loja se adaptou com seus colaboradores, a sua região, para trabalhar dentro do que é possível. E dentro desse possível, nós estamos tendo resposta muito boa do cliente, graças a Deus. E você pretendia abrir muitas lojas esse ano, de 2020, e você, de alguma forma, vai manter? Ou você só tinha projeto para essa loja americana? Nós tínhamos projeto. A gente está com três lojas em Reforma, uma em Manaus, uma em Recife, que acabou de inaugurar no meio da pandemia, a da Granja Viana, que eu inaugurei ontem, que eu falei que fechei duas, mas eu inaugurei uma e está sendo um sucesso absoluto na Granja Viana. e a gente tem uma, que eu não me lembro aonde nesse exato momento, mas a gente tem pelo menos três lojas reformando para inaugurar. Eu acho que o que estava previsto para acontecer, acabou acontecendo mesmo. A gente já vinha muito devagar com a expansão, primeiro pela crise que a gente vinha. Nós viemos aí de quatro anos de crise, então a gente já vinha meio com o pé no freio aí mesmo. E estamos abrindo alguns pontos de venda. Minha secretária já está dizendo para mim, Belém aqui. Estamos com uma em Belém, estamos com uma em Manaus e estamos com os dois ou três pontos de venda que é de franqueado que vão abrir aí em São Paulo. Então, meus franqueados estão bem animados, eles estão abrindo pontos de venda em plena pandemia. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Exatamente. Em Macaé também tem uma aí reformando. Então, nós estamos com três lojas para inaugurar. Eu inaugurei uma ontem. E elas são suas, essas lojas, ou são de franqueado? Não, são franqueias. A de Granja Viana, sim. A de Granja Viana é minha. Mas as outras três, não, é franqueia. Então, apesar da crise, a gente conseguiu aí três lojas em lugares onde não tinha. Eu acho que isso é bacana também. Mostra que o mercado está aí caminhando lentamente, mas eu também sou bastante pé no chão. Eu não tenho essa necessidade de ficar abrindo várias lojas e fazer um estradalhaço, porque eu acho que a gente tem que ir com segurança, né? É importante, nesse momento, ir com os pés no chão. É, mas de todo modo, você está crescendo. Você vendeu bem, você está abrindo três lojas, está tudo bem. Sim, está tudo bem. Surpreendentemente, graças a Deus, nós, eu tenho que agradecer muito, porque eu não esperava por esse resultado. Nós estamos no quarto mês, fechamos hoje, né? Hoje é 31. E a gente, novamente, o mês de julho empatou com julho diante da pandemia. Então, tudo bem, está ótimo. Eu acho que isso é surpreendente. E você, você teve medo em algum momento nessa pandemia, quando começou? Na primeira semana, eu tive medo, sim. Ninguém, acho que não, se alguém falar que não teve medo, a gente teve medo, eu tive medo pessoal, como pessoa, física, e tive muito medo como pessoa jurídica, porque como pessoa jurídica, eu pensei, meu Deus, 20 anos, eu passei por tantas crises, eu comecei num momento de muito difícil, eu superei todas as crises, a Sodier como marca, ela superou muito as crises, e parece que todas as crises que vinham, a gente conseguia dar a volta por cima. De repente, quando eu estava terminando essa crise em 2019, que parece que 2020 vinha aí com uma expectativa boa, eu falei, meu Deus, nós superamos essa crise, nós conseguimos passar, e da noite para o dia, mergulha na pandemia. Eu falei, não, agora, dessa vez, não vai dar, é o que eu pensei, dessa vez nós vamos, o que vai ser, o que vai ser de mim, com pessoa jurídica, o que vai ser dos meus franqueados, imagina 300 lojas, milicanos, e eu pensei, como que eu vou poder ajudá-los? Mas, o que, as decisões que eu tomei foi bem no início, de ajudá-los, com isenção de Reut, dos fundos de propaganda, mas depois as coisas, eu comecei a sentir, logo, 15 dias depois, 20 cada coisa, ia começar a caminhar, o primeiro mês, a gente teve uma perda de 30% no primeiro mês da pandemia, depois a gente deu uma recuperada, e de repente empatou, então, eu falei, não, a gente vai superar mais uma vez, estamos nós aí, mais uma vez, superando mais esse momento, provavelmente um dos mais difíceis que o mundo inteiro está vivendo. E você teve que falar com os seus franqueados, tipo, FaceTime, pelo telefone, ligação de vídeo, né? Para animá-los, para estimulá-los, como é que você fez? Você sabe que me pediram muito para fazer vídeo para os franqueados, mas eu tinha uma dificuldade, estou falando que tinha, que agora acho que eu sou até capaz de gravar alguma coisa, mas, no início, eu fiquei assim, com muita vontade de não falar com ninguém, sabe? De ficar meia sozinha mesmo, ficar na minha, meio que, orando, pedindo a Deus para que as coisas funcionassem, torcendo, mas sem querer falar. Depois de muito pedido, que eu tinha a obrigação de ir lá e dar uma palavra de apoio, eu acabei fazendo isso e foi bacana. Então, eu fiz um único vídeo durante essa pandemia, direcionado para o meu franqueado, que foi bom, mas, em compensação, eu acordo todos os dias, seis, sete horas da manhã e eu olho para a minha equipe e eu cobro a minha equipe, para a minha equipe de frente, que eles façam, façam o impossível, porque o possível já é que eles já fazem, que eles façam o impossível para apoiar esse franqueado, para não deixá-lo sozinho e para estar sempre atento a qualquer coisa que eles precisem e estar ajudando. Então, na verdade, eu fico muito mais nessa direção mesmo, eu, o Diego, que é meu filho, que me ajuda diretamente, a toda a minha equipe de frente, a cobrar eles para que eles apoiem o meu franqueado, para que ele não, que ele está angustiado, para que dê coragem a ele, que nós vamos superar isso. E estamos superando juntos, eu acho que é uma coisa que nós estamos passando juntos. Você tem franqueado que pegou o dinheiro da aposentadoria e abriu a lojinha ali, uma coisa mais modesta, só tem aquela, porque quem tem várias lojas, um franqueado que tem duas, três lojas, ele faz aquilo que você falou, a compensação. Isso. Vendeu nessa, vende nessa, vai equilibrando. Mas quem tem só uma deve bater o maior desespero, não é? Não, eu tenho franqueado que vendeu muito mais do que as montadorias. Tenho franqueado que vendeu a casa, a única casa que tinha, tem vários que venderam o único imóvel que tinha para montar uma loja. Então, é desesperador quando chega uma pandemia dessa, você de repente pode perder. Mas, com o nosso apoio e a gente... Quando você fala que você tirou a isenção, é o quê? É tipo um aluguel que se paga todo mês? Não, eles pagam uma porcentagem. Por exemplo, eles pagam 4% de fundo de propaganda. Faturamento bruto, eles pagam. E por dois meses, eu dei isenção. Eles não pagaram esses 4% para ajudá-los em outras contas. Menos despesas. Menos despesas. Junto com isso, vários aluguéis foram negociados e vários proprietários de imóvel foram solidários. Uns deram 30%, outros deram 50% de desconto. Isso também ajudou. A Nestré veio reparcelando os produtos ou dando prazo muito mais longo do que costumavam dar. Então, foi uma ajuda mútua que fez com que a gente passássemos e temos que passar, né? A gente fala, mas passássemos como se isso tivesse passado. Isso ainda faz parte do presente e do futuro. Mas, assim, veio o Pronamp. Muitas lojas conseguiam pegar esse dinheiro também para ajudar. Ah, é? Porque o dinheiro estava meio encroado, né? Tava, mas não foram todas as lojas que conseguiram, não, viu? Muitas estão aí na fila ainda. A semana disse que vai sair de novo o dinheiro. Eu até liguei para uma amiga minha que tem loja e falei, vai lá, vai lá e precisa ser a primeira da fila agora porque ela não conseguiu. Mas muitos conseguiram. Então, tudo isso junto fez com que a gente conseguisse superar, passar essa crise. Eu acredito que a gente não vai fechar nenhuma loja. Eu tenho muita esperança se as coisas continuarem caminhando do jeito que estão. Eu acredito que nós vamos aí passar sem fechar nenhuma loja. Mas a vacina precisa chegar, né? O mercado precisa reagir porque cada pessoa, cada loja que está fechada é um cliente que mais cedo ou mais tarde vai parar de consumir. E isso reflete no mercado. Isso é uma bola de neve. É um dominó que se cair uma pedra as outras caem junto, né? Então, tem que ficar na torcida para que as coisas melhorem, melhorem rápido. O mercado se retorne de uma forma mais forte aí. Mas você está otimista? Você acha que vai melhorar ainda esse ano ou que a vacina é para o ano que vem? Eu sou otimista por excelência. Eu acho que vai chegar uma vacina esse ano ainda, provavelmente não para todo mundo, mas uma vacina que vai dar um gás pelo menos aí, né? Vai dar um ânimo, uma energia a mais. Eu não acredito que vai chegar para todo mundo, mas eu acredito que a vacina chegue esse ano ainda e chegue muito forte. E isso faça com que esse 2020 comece a ficar para trás e a gente entra aí com o 2021 com esperanças muito fortes, muito renovadas. Todo mundo diz ou muita gente diz que as empresas que não estavam, não eram do delivery ou não eram especializadas em delivery, tiveram que aprender, fazer cinco anos em cinco meses, em três meses e tal. Você acha que para você também você não era uma pessoa do delivery necessariamente e teve que ser, é isso? Ou você já era do delivery? Nem cinco anos, aliás, nem cinco meses, foi em cinco dias mesmo. Foi tudo muito rápido. A gente não era, mas eu, como empresária, eu já vinha brigando por um delivery, eu já vinha colocando na nossa convenção, eu bati muito em cima que o delivery já vinha para ficar. Eu sou uma pessoa que eu uso muito o delivery e cada vez mais as pessoas estão usando por Ns motivo, pela violência que está lá fora, por tirar um carro, colocar um carro na rua, hoje tudo é risco e as coisas são muito mais fáceis quando ela chega até as suas mãos. Então o delivery vinha muito forte, mas o meu tranqueado insistia em não compreender isso. A gente tinha no máximo 10% de delivery na rede toda e você transformar isso em 10% e 100% em 15 dias, foi algumas noites sem dormir, uma equipe de ponta trabalhando, apoiando rigorosamente, mas como a gente já estava com todas as lojas cadastradas no iFood, mas que os franqueados, por N motivo, ou por uma zona de conforto, não sentia essa necessidade, de repente a necessidade chegou em prazo de dias, acho que no máximo 15 dias, a rede estava rodando com mais de 90% de delivery e hoje teve loja que chegou a fazer 50% de delivery e 50% física ou com outro tipo de entrega. Então foi um aprendizado. Eles já estavam cadastrados? Já. Estavam por causa da novela. Oh, meu Deus. Eu sou péssima de memória. Já esqueci o nome da novela. Qual é a última novela? A Rainha do Pedaço. A Dona do Pedaço. A Dona do Pedaço. Que é você, né? A sua história, Dona do Pedaço. Então, exatamente. O iFood, quando entrou nessa novela, aliás, o Duda estava lá fazendo um trabalho especial, maravilhoso. A gente entrou junto com o iFood. Então já todas as lojas estavam cadastradas por causa dessa novela. Só que muito dos franqueados estavam numa zona de conforto e não dava muita importância. E, de repente, chegou a pandemia, acabou a novela e chegou a pandemia. Então, falou, agora tem que ir. E foi. Em 15 dias, as lojas descobriu que ou ela fazia delivery ou ela simplesmente não vendia. E descobriu que o delivery é importante, é bom, necessário. Lógico que a gente tem uma série de problemas com delivery. Bolo que quebra. Infelizmente, pessoas que fazem entrega não têm a responsabilidade de levar aquilo com carinho até a mesa do cliente. Mas a gente vem superando. Então, de repente, precisamos buscar embalagem, fazer adaptação de embalagem. Tivemos alguns trabalhos aí no meio do caminho, mas de aprendizado também. E eu acho que quando tudo isso passar, o delivery veio para ficar e vai ficar. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Vai ficar? Vai. Eu acredito muito que o delivery veio para ficar. Lógico, eu não acredito que ele vai ficar 100%, porque as pessoas também têm necessidade de sair de casa. Todo mundo quer sair um pouco, mas vai demorar muito tempo para as coisas voltarem ao normal, é o que eu imagino. E por eles motivos, eu acredito que o delivery veio para ficar, para facilitar a nossa vida. Na maioria das vezes, a gente vai ficar dentro da nossa casa, convidando os amigos e pedindo alguma coisa para comer em casa, com mais segurança e mais tranquilidade. Eu hoje fiquei vendo na internet uma matéria dizendo que as pessoas que têm franquias ou que são franqueadores estão criando o seu próprio aplicativo, porque o iFood e o Rappi, etc., têm uma taxa importante. Então, as empresas maiores que querem permanecer no delivery estão criando um aplicativo próprio. Você pensa nisso ou não? Pensamos e isso é absolutamente necessário. A gente já tinha um aplicativo que não funcionou muito bem por falta de tanta coisa, de experiência, de apoio e esse aplicativo acabou não funcionando. A gente já está com outro aplicativo que já deve estar sendo feito piloto em algumas lojas, mas é a saída, sim. A gente não pode ficar só dependendo de grandes aplicativos que tem por aí, que eles são com uma eficiência gigante, mas eles levam uma fatia muito grande que, às vezes, o mercado não é compatível com o mercado. Você tem que pagar uma taxa muito alta em cima de um produto. Encarece muito para o consumidor final. Então, quando você tem um aplicativo, você vai chegar com esse produto com mais segurança e com preço melhor para o cliente final. Eu acho que esse também é o objetivo de toda empresa, para se manter no mercado. Você precisa trabalhar todas as pontas. Então, nós vamos ter nosso aplicativo sim, se Deus quiser. Rapidamente. E aí, você não vai perder também o presencial porque a pessoa gosta de escolher, né? Come com os olhos também, né? Sim! Você olha que o bolo aí é aquele morango que está ali em cima gritando para você. Sei lá, né? Tem uma atração, tem um jogo aí, né? Tem. Eu acho que o presencial ele vai continuar. Ele não... Nunca. É o que eu falei. As pessoas vão continuar saindo, vão querer ir até uma loja, sentar numa mesa, comer um bolo ou ir pessoalmente escolher, porque, às vezes, você quer ter essa sensação de estar tão pertinho, chega lá e escolher o seu bolo para levar de presente ou para levar para a sua casa. É que o aplicativo ele nos traz uma zona de conforto que eu acho que o cliente está necessitando nesse momento, entendeu? Porque ele não está se sentindo muito confortável lá fora. Mas, quando tudo isso passar, vai ser um misto das duas coisas. Vai ter uma hora que ele vai querer esse conforto dentro de casa, vai ter uma hora que ele vai precisar sair. Por isso, as lojas físicas, a gente nem pensa em, tipo, ter um e-commerce que não funcione sem loja física. A gente vai ter nossas lojas físicas elas são para sempre. Elas estarão lá de portas abertas cada vez mais aconchegantes para receber o cliente. Ao mesmo tempo, nós vamos ter um aplicativo para levar isso quando o cliente não pode ou não quer ir até a loja. É, vai ser paralelo. Vai jogar nas onze você, né? É, com certeza. É necessário. O mercado hoje é isso. Você tem jogado a vida inteira, né? Você tem trabalhado de todas as maneiras. É importante, né? Ser empresário no nosso país não é uma tarefa fácil. Se você não jogar nas onze você não consegue chegar em lugar nenhum. Então, você está sempre atento no mercado, tem que estar sempre inovando, tem que estar buscando caminhos que possam atender bem o cliente. Eu sei fazer muito bem isso, graças a Deus, junto com uma grande equipe que está aí para ajudar. Quantas pessoas você tem no total? Diretamente umas vinte umas vinte vinte, vinte ou trinta pessoas que trabalham diretamente comigo. Que são de nutricionista, financeiro, consultores, pessoas auxiliares próximos. Agora, indiretamente tem milhares. Ok, Cleusa. Boa sorte aí. A sua história, nem vou perguntar pela sua história hoje porque a sua história já está no meu canal, já tem uma entrevista contando a história da dona do pedaço aí. Obrigada. E você, como é que tem... E você, deixa eu perguntar como é que você está vendo essa pandemia, como que você está do outro lado aí? eu estou fazendo live. entrevistando as pessoas, entrevistando muitos médicos, muita gente de negócio, artistas, e pensando, esperando a vacina. Mas a minha... Eu não sou tão otimista quanto você, porque todas as entrevistas que eu faço me dizem que só o ano que vem mesmo. Oh, meu Deus. A vacina, né? Então, tem que esperar. Mas vamos torcer. Tudo é possível. Eu acho que é possível. Eu vou continuar sendo otimista e vou acreditar que esse ano a gente vai ter novidades aí ainda, se Deus quiser. Eu acho que para todo mundo eu também concordo, que é para o ano que vem. Mas eu acho que para dar um ânimo aí nas pessoas, deve chegar, alguma coisa boa ainda tem que acontecer esse ano. Tem que acontecer. Está passando muito rápido esse ano desse jeito, não. Tá bom, Cleusa. Muito obrigada. Boa sorte aí. Eu é que agradeço. Um grande beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.